Música Pensa que São Bernardo só faz Volkswagen, só faz Mercedes-Benz, não, faz música também. Ele foi um visionário. Crianças com 9, 8, 10, ensinar música para essas crianças. Ele veio tocando com o trompete e depois a banda toda tocando a música. Foi um negócio assim, emocionante, bonito demais. A coisa mais incrível de tudo é que formou uma geração de músicos. Eu já fui em 61, mas continuo fazendo isso como música. Minha vida é música. Minha vida é uma geração de músicas. Obrigado.